E aí galera, tudo certinho com vocês? Bom, primeiro lugar, não se espantem com esse cabelo Gente, eu fiz uma bobagem muito grande Esses dias minha mãe tava pintando a raiz dela E aí sobrou um pouco de tinta, eu fiquei com dó de jogar fora E eu falei, ah, não vamos jogar fora, meu cabelo tava meio desbotado Falei, vou passar E a pessoa resolveu passar castanho escuro no cabelo E ficou dessa cor aí, quase preto, que vocês tão vendo Mas já tô dando um jeito de desbotar isso aqui E acredito que até semana que vem eu já consegui arrumar o cabelo Quem nunca, né, fez bobagem na juba? Bom, mas aí eu resolvi enfrentar a juba desse jeito mesmo Aqui com vocês, por favor, não me golguem Eu juro que semana que vem tá no lugar Porque eu queria muito mostrar, tava super ansioso pra mostrar pra vocês As coisinhas que eu recebi lá da loja Dona Consumista Que é parceira aqui do canal e lá do blog Vocês já viram o banner, todo vídeo eu posto aqui embaixo o link da loja Tem o código especial do blog, que é esse aqui Eu vou deixar aqui embaixo, epifásico, todo em letra maiúscula E usando esse código você leva um brinde especial, tá? Bom, aí a Vanessa me mandou algumas coisas Não se assustem com o tamanho da caixa, não é tanta coisa assim É... mas em breve eu vou poder contar pra vocês o porquê do tamanho da caixa E é isso, se vocês quiserem saber quais foram os produtinhos que eu recebi lá da loja Dona Consumista É só continuar assistindo ao vídeo Bom, então vamos começar? Vou começar pelo jogo de pincéis da Rio Techniques É uma edição limitada, esse aqui, esses pincéis brancos Eu já usei alguns pincéis da Rio Techniques da Nina E... gosto Aquele Stippling Brush e tal São bons Mas eu... assim, são bons Tipo, não é? Nossa, que pincel incrível Agora, esses três aqui, só de pegar na mão Eu fiz as fotos já dos produtos hoje E gente, vocês não estão entendendo A maciez desses pincéis Esse aqui é o de face Gente, sério, dá vontade de pagar alguém pra ficar passando no rosto Eu não quero sujar eles Se bem que agora eu já tô gravando vídeo Já fiz as fotos, já posso usar tudo Gente, isso aqui é muito macio Vocês não têm noção Então são três Dual Fibers Esse aqui que é o de face Tá? Você pode usar pra pó, pra blush Ele é bem macio, então pra base eu acho que não rola Mas pra pó Qualquer produto em pó você pode aplicar com ele Bronzer, pó HD, enfim Esse aqui que é o de contorno Tá? Mas também dá pra usar com pó aqui embaixo Ele é super macio, é uma delícia Então esse aqui é o contorno E esse aqui que é pra esfumar os olhos Mas com certeza eu vou usar pra corretivo E como pincel de detalhe Tipo, pra fazer correções pontuais e tal Ele é muito bom Eu, tipo, só de pegar nesses pincéis Eu já sei que eu vou amar Eu não vejo a hora de usar Gente, isso aqui pra passar o corretivo aqui embaixo Então pra corrigir espinha Vai ser sensacional Ele é edição limitada Mas eu acho que ainda tem lá na loja Eu vou deixar os links de tudo lá no post Caso alguém se interesse em comprar Ou ver os preços O post tá linkado aqui embaixo Então lá vocês encontram o link De todos os produtos Então esse aqui foi o primeiro Kitzinho de pincéis Lá da Real Techniques O segundo produto Gente, esse produto também era Aliás, todos os produtos eu tava louco pra testar Vocês não tão entendendo Eu via muita gente falando a respeito Da Soap & Glory Eu não vou dar zoom Mas as fotos eu vou deixar lá no post Cada um dos produtos Pra vocês poderem ver Esse aqui é o Face Soap Clarity 3 em 1 Daily Detox Vitamin C Facial Wash Bom, quem começou Eu acho que com a febre da Soap & Glory Aqui no Brasil Foi a dona Camila Cabral Aliás, um beijo pra nossa nova Canadense A Camilinha, pra quem não sabe Foi morar no Canadá E eu via sempre a Camila Falando do cheiro Dos produtos da Soap & Glory Que era muito bom e tal Depois eu vi Um monte de gente Começou a falar Pipoca Um monte de gente E eu fiquei super curioso E aí a Vanessa Lá da loja Dona Consumista Me enviou esse aqui Que é um sabonetinho Não usei ainda Ele tem micro esferinhas Aqui dentro Enfim Eu vou testar E em breve Eu conto tudo pra vocês Se é tudo isso mesmo Ou é balela Ou é um sabonete Como outro qualquer Tá bom? Então Outro produtinho Foi esse aqui O sabonetinho da Soap & Glory Bom, aí o terceiro produto A VAM me mandou Esse aqui Não tava na minha wishlist Mas ela falou que achou interessante E me mandou Que foi esse primer aqui Da Too Faced Eu nunca usei nada Da Too Faced Da marca A embalagem A embalagem é bem girly Assim, né? Bem menininha Natural Tem vitamina A e C E extrato de mulberry Eu não sei o que é mulberry Que fruta é essa? Eu vou deixar no post em algum lugar Eu conto que fruta é Tá? Se alguém souber Também deixei nos comentários Então Aqui diz que é pra usar com bronzers Ou bases em pó Ou foundation Ou base líquida também Mas aqui atrás diz que Esse primer é ideal Pro produtos em pó Enfim, eu vou testar Vou ler setinho Como é que tem que usar E tudo mais, né? Que ainda não deu tempo Vou testar E conto tudo pra vocês Tá? Então Esse aqui é o Primed Poreless Da Too Faced Mais um produtinho É esse aqui Da Origins É assim Fala Agora eu tenho dúvida da pronúncia Espero que esteja certo É É uma máscara Purificante De carbono Pra limpar os poros Ela tem uma cor Meio acinzentada Ela lembra um pouco Aquela Ash Esfoliator Aquela máscara de cinzas vulcânicas Da MAC E também não usei Eu recebi os produtos todos hoje E vim correndo gravar É Aqui diz que Não diz nada Só diz como usar Mas enfim Eu vou pesquisar mais sobre ela Vou testar Vou fazer o post E vocês acompanhem Essa daqui Parece ser muito bacana Essa máscara E os produtos da Origins Todo mundo fala muito bem Mais um produtinho Muito bacana É Dream Loom Da Maybelline Que funciona como Tocheclar Tá É um produto Acredito eu que Inspirado no Tocheclar Que é aquela canetinha Corretiva iluminadora Mas que na verdade Funciona mais como iluminador Porque a cobertura Geralmente não é tão boa Não testei esse aqui ainda Pra poder dizer pra vocês Tá limpinha a pontinha É Mas aí Você aplica Geralmente aqui Na parte interna do olho Pra dar uma iluminada No centro do rosto Enfim É Já sujei a ponta do negócio Enfim Tô doido pra testar E quero fazer uma comparação Entre esse O Tocheclar Da Yves Saint Laurent E um da Make B Que eu tenho aqui Então vou fazer um comparativo Dos três Assim que eu testar Esse aqui E puder Tiver minhas conclusões E tudo Eu faço o post dele A resenha dele E também o comparativo Dos três Aliás que eu tô devendo A resenha do Tocheclar Né minha gente E sai em breve Prometo É Pra terminar Tem mais um produtinho ali Mas é uma amostrinha Eu já mostro Eu tava muito curioso Pra testar Isso aqui Esse esfoliante Da Birds Bees É aquele esfoliante facial É o Citrus Fascial Scrub Por causa da dona Nina Lógico A Nina Acho que foi quem Surgiu com esse produto Aí no meio dos gurus E Diz ela ser um Um esfoliante muito potente Depois a Mila Makeup Também testou Falou que é sensacional Enfim Eu só não usei ele ainda Eu ia usar agora no banho Porque eu tomei um banho Antes de gravar Mas eu não queria Botar o dedão aqui Antes de mostrar pra vocês O cheiro Eu achei que fosse um cheiro Mais puxado pro mel Mas nem tanto Ainda bem Porque eu não sou muito ligado Em cheiro de mel É um cheiro bom Não é ruim Ele é bem consistente Tá ali Diz pra misturar Com uma gotinha de água Na mão Não pode botar água aqui Pra não estragar Então você mistura Com um pouquinho de água E faz a esfoliação Esse aqui com certeza Vai ser o primeiro A ser resenhado Porque Eu to doido pra testar E eu vou sair testando E Eu tenho Se a Nina gostou Eu tenho certeza Que eu vou amar também Porque a gente é meio gêmeo Né? Você já sabe E enfim Tô louco pra testar esse aqui O Fascial Fascial Scrub Da Birds Bees Aliás Que eu vi num vídeo Da Vick Seridono Do Dia de Botê Que a marca Birds Bees Chega em breve No Brasil Então fiquem atentos aí Que em breve Teremos novidades Da Birds Bees Aqui no Brasil E aí por último E aí por último A Havan Que é muito querida Eu comentei com ela Que eu queria testar O HD Primer Da Make Up For Ever Que eu já tenho a base Tenho pó E aí ela foi lá Na Sephora Queridíssima E pegou uma amostrinha Pra eu poder testar E ver se eu gosto Se eu quero comprar E tal Então ela me mandou Uma amostrinha Veio no saquinho Da Sephora Tudo bonitinho E ela me mandou Essa amostrinha aqui Do Primer HD Da Make Up For Ever Muito amor né minha gente Bom então é isso Lembrando que O link de cada um Dos produtos As fotos e tudo mais Vai estar no post O link do post Tá aqui embaixo E por lá vocês encontram Todas as informações Se tiver curiosidade Sobre preço e tudo mais É só visitar a loja E não esqueçam de usar Esse código aqui EBIFASICO Em letra maiúscula Pra validar E ganhar um brinde Super especial É isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se tiverem alguma dúvida Sobre algum produto Que eu mostrei em específico Me fala Que eu tento Pular a fila de resenha E faço a resenha Primeiro pra vocês Se gostou Deixe seu joinha Se foi o seu primeiro vídeo Aqui no canal Se inscreve aí embaixo Pra ficar por dentro De todas as novidades E a gente se encontra No próximo vídeo